Você sabe o que significa pif-paf? Esse nome tem muitos significados e muita história. Tudo começou quando o jovem Avelino decidiu sair de Portugal e vir para o Brasil com o propósito de construir sua vida, fazendo aquilo que ele mais gostava, comprar e vender. Trabalhou em uma loja do Rio de Janeiro e abriu seu comércio de aves até que em 1968 comprou o antigo abatedouro Pif-Paf, que naquele momento significava o sonho do Avelino, no qual ele investiu tudo, seu capital, sua energia, seu tempo e seu coração. Quatro anos depois, a empresa já inaugurava a unidade de Visconde do Rio Branco na zona da Mata Mineira e Pif-Paf passou a significar crescimento e trabalho para milhares de pessoas. Hoje, a Pif-Paf é a sétima maior empresa brasileira do setor de processamento de aves, suínos, massas e vegetais, com 10 unidades industriais, produzindo e distribuindo quase 400 produtos de 33 marcas diferentes que chegam à mesa do consumidor em mais de 20 países. Isso significa qualidade de ponta a ponta em todos os processos de produção, com investimentos crescentes em capacitação e segurança alimentar, resultando em produtos reconhecidos e aprovados pelo consumidor. Eficiência No sistema logístico que entrega pedidos dentro da área de atuação em 24 horas para 90 mil clientes, independente do tamanho ou da localização. Excelência No uso da tecnologia aplicada à gestão, com sistemas de controle que asseguram saúde operacional e financeira com bases sólidas para suportar crises e crescer sempre. sustentabilidade social, ambiental e econômica, nos cuidados com o uso da água, gestão de resíduos, bem-estar animal e programas sociais para atender as comunidades. É, o nome PIF-PAF significa 50 anos de história e um futuro promissor. E sabe qual a principal razão de todo esse sucesso? É que você significa muito para PIF-PAF. PIF-PAF 50 anos PIF-PAF 50 anos